A alegria de estarmos aqui nesta noite para adorarmos, engrandecermos o nome de Jesus Cristo porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Aqui em Isaías 43 diz assim Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel Não temas que eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu Quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás e nem chama alguma arderá em ti Graças a Deus. Irmãos, quando você passar pelas águas, o fogo não vai te queimar A água não vai te submergir. Por quê? Porque você foi chamado pelo nome Você é do Senhor, Jesus Cristo conhece você pelo nome Às vezes nós aqui não conhecemos todos pelo nome Mas Jesus te conhece pelo teu nome Porque Ele te chamou, graças a Deus E você está aqui para adorar o nome de Jesus Cristo nesta noite Porque você foi chamado pelo nome O Senhor, Ele conhece o teu nome Creia nisso Graças a Deus Nós louvamos ao Senhor Por estar na casa de Deus nesta noite Adorando o seu nome Porque a sua misericórdia dura para sempre Amém Aleluia, glória a Deus O Senhor, glória a Deus Amém